O futuro do nascer no Brasil O parto é muito sagrado, a coisa mais sagrada que existe no mundo é o parto O parto é um evento, ele é tudo menos um evento médico Ele é um evento social, familiar, emocional, psicológico e espiritual Ele é sagrado Nós nascemos desse jeito há milhões de anos E isso foi fruto da evolução das espécies Ou seja, isso foi fundamental, a forma como a gente nasce foi importante para consolidar a nossa espécie Então o parto é uma evolução O momento correto do bebê nascer é exatamente o momento onde a mãe se prepara O corpo dela se prepara Essa relação entre a mãe e o bebê se prepara e faz com que a gente tenha um parto normal O que é melhor para o neném? Lógico que é o parto normal A mãe tem que ter essa consciência de que o melhor para o seu filho é o parto normal Primeiro porque ele vai nascer no momento que ele tem que nascer No momento em que a natureza determina que é a hora dele sair Mas eu tenho plena convicção que aquela criança que passou por todo o processo do trabalho de parto Ela está muito mais bem preparada do que aquela criança, digamos, que foi arrancada do útero Num momento em que ela não esperava Ou seja, uma cesariana relativa de hora marcada Em que além do, vamos dizer, de não estar preparada Ela não teve os hormônios todos que foram fabricados Que são muito importantes O que acontece para uma criança nascer? Ele se adequa a toda uma situação fisiológica O pulmão dele já está maduro A própria passagem pelo canal vaginal é fisiológico Ele respira no momento adequado Eu não provoco a respiração dele Ele vai respirar no momento que ele tem que respirar Só a maturidade do pulmão já é um indicativo de que o parto normal é o parto ideal Não só do ponto de vista físico Ela vai estar mais bem preparada Mas acredito que também do ponto de vista emocional Porque ela venceu o primeiro e o maior desafio que é o nascimento E aí é interessante pensar no quanto que a experiência do nascimento, do trabalho de parto vivido De horas de trabalho de parto De experimentar sensações, de viver as contrações O quanto que isso de fato é Pode ser percebido aí dentro da própria antropologia Como um ritual de passagem Eu acho que muita coisa vem à tona da vida da mulher Quando ela dá à luz A relação dela com a mãe dela A relação dela com o corpo dela A relação dela com a sexualidade dela até o momento Relação de gênero com o casal Com cuidado com o mundo Então a mulher que realmente passa por isso Não que ela seja melhor que outras mulheres Mas ela se sente muito poderosa Muda realmente A mulher fala Olha, depois que eu passei por isso Eu posso fazer qualquer coisa na minha vida Nada vai ser impossível Isso é lindo Eu acho fantástico O Brasil é o campeão mundial de cesáreas A gente sabe que nos planos de saúde Em geral, um parto cesárea Paga mais do que um parto normal Isso às vezes faz com que se estimulasse nos hospitais Os próprios profissionais a fazerem mais parto cesárea Indicar a cesárea mais precocemente Do que o parto normal Então eu marco Faço aquele ato Deixo a minha paciente com a cobertura adequada Dentro de um ambiente hospitalar E vou fazer as minhas outras atividades E vou receber exatamente a mesma coisa Por essa cesárea Ou um acompanhamento de um parto normal Que pode levar 6, 8, 10 horas Porque gente, essa questão da cesárea no Brasil Se tornou uma questão de saúde pública É uma questão de saúde pública Que bom que a cesárea existe No sentido de salvar vidas Porque a gente sabe que a gente tem partos Problemáticos Por uma gama de razões Que bom que ela está aí para salvar vidas O grande problema é quando a cesárea Ela se torna regra de atenção O Brasil conseguiu recordes absurdos E eu tenho a impressão de que Tenho a impressão, não Tenho a grande certeza de que isso acontece Porque as mulheres foram pouco a pouco Sendo convencidas de que elas não De que gestação é doença De que parto é um evento arriscado De que alguma coisa ruim pode acontecer com ela Ou com o seu bebê Agora, pesquisas já foram feitas E mostram que as mulheres Não têm preferência por cesárea As mulheres têm preferência pelo parto natural O que elas têm é medo De ter algum problema Principalmente com o seu bebê Durante o parto O que se corre o risco De se marcar a cesárea Houver um erro, por exemplo Eu acho que vai ser 38 semanas Os exames mostram Os ultrações mostram Que estão na semana tal Mas aquilo, nada na medicina é exato A medicina não é uma ciência exata Pode haver erros E se comprovadamente O médico criou uma situação Que não seja real Para que ela faça um parto cesário Ela tem recursos de ir ao conselho E fazer uma denúncia contra esse profissional E o médico E o conselho Tem a obrigação De apurar essa denúncia Eu digo que a cultura Da negligência Da violência institucional Da não humanização Do não respeito Aos direitos De uma mulher Ela é construída Fortemente Durante a formação do profissional Sou professor universitário No departamento de obstetrista Da Unifesp Esforço da Polícia e Medicina E eu percebo que a gente não está formando Adequadamente os nossos médicos Para atendimento ao parto Falar em humanização É realmente ainda um assunto Que vai demorar alguns anos Para a gente conseguir Falar isso na universidade Infelizmente o médico não tem Aonde aprender O assim chamado parto humanizado A gente não está formando médicos Com esse Vamos dizer Objetivo de dar um atendimento Em que a mulher é protagonista Em que a gente deve fazer O mínimo de intervenções possíveis No parto Respeitar o tempo Desse trabalho de parto Infelizmente o médico Não está sendo formado Bem formado Nesse quesito Eu quando fazia medicina No quinto ano A gente fazia o estágio De obstetrista Um dia durante a noite Nós fomos acordados O médico exidente também O médico assistente Que era o professor Para atender uma gestante Que tinha chegado lá No momento do pré-parto E aí o meu médico assistente Ou seja O que é para ser o meu professor Vendo aquela gestante com dor A gente preocupado Tentando orientá-la Ver o que que era Qual era o motivo da dor Ele soltou uma frase Falou assim Ah, está sentindo dor agora Na hora do bem bom Para fazer o filho Não reclamava de dor Então Essa formação O profissional de saúde Todas as profissões de saúde Acaba tendo na escola de formação Quanto mais a abordagem ao parto For uma abordagem multiprofissional Que envolva outros profissionais Que não só o profissional médico A gente tem certeza absoluta Que o cuidado A qualidade A chance de humanização Do pré-natal Da gestação e do parto Vai ser maior Inclusive com conhecimentos complementares Que cada um desses profissionais tem E vai reduzir O risco da medicalização do parto O parto não é doença O parto é uma condição natural Da existência humana Se você tiver Uma boa assistência Por um profissional Que não tem por formação Atuar sobre um processo natural Existe uma maior chance De que esse processo Ocorra naturalmente Que é o que eu estou dizendo Em relação ao parto Então obstetrizes Enfermeiras obstetras São profissionais Capacitados para o cuidado E não para a intervenção Acho que é muito importante Ter tanto a enfermeira Que termina a faculdade De enfermagem E faz a obstetrícia Quanto aquela que já no primeiro ano Já no vestibular Sabe que quer ser obstetriz Então ela vai pela entrada direta Que é isso que a USP Leste tem A formação Do profissional Da profissional obstetriz Eu acho que esse é um debate Interessante Traz no Brasil Que nos interessa muito Que as profissionais As pessoas que se formam Em relação a isso Já estejam inseridas No sistema único de saúde Contribuindo Com o pré-natal Com a atenção à gestante Com o cuidado Mais humanizado Direitos reprodutivos São direitos humanos São direitos imanentes À condição da dignidade Da pessoa humana E eles atingem No caso concreto Os pais E o bebê Que está por chegar Os direitos Eles são frutos da luta O direito é luta Portanto Para que nós possamos Exercer plenamente A nossa cidadania Desenvolvendo esse direito Primeiro é importante Que nós os conheçamos E depois Que nós possamos Reivindicá-los Para o caso concreto Eu peço a senhora ajuda A Dilma mesmo Porque ela Que ela se candidatou Falando que ajudava as mulheres Então se Aí está na hora De ela ajudar as mulheres Se as mulheres Voltaram para ela Para ajudar ela Para ela ganhar Para a mulher ter apoio Então estou precisando De apoio dela Para conseguir a minha caminhada Para fazer as partas Eu sempre digo Nós não podemos perder A oportunidade De ter pela primeira vez Uma mulher Na presidência da república Do país E não transformar Na grande prioridade Do sistema único de saúde A qualidade E a humanização Da gestação Do pré-natal Da assistência ao parto E o acompanhamento Da criança Nos primeiros dois anos Eu acho que parto É algo político Porque envolve realmente Políticas públicas Envolve vários profissionais Que lidam nessa situação Médicos Enfermeiros Obstetrizes Parteiras E envolve também Um ato de cidadania Eu acho que Parto é um ato de cidadania Porque ter os seus direitos Respeitados Eu acho fundamental Para a gente tentar mudar Essa tão famigerada Estatística Que nós temos Esse absurdo Esse crime Que é Você ter tanta cesariana Que está fazendo Realmente Muito mal As nossas mulheres E as nossas crianças Me parece que o primeiro direito É o direito de nascer Com dignidade O futuro do nascer É as mães Se olhar para ela E sentir a força Do poder que elas têm Se ela tem como Ter o filhinho dela normal Saudável Ela também E ela se conectar mais Com a natureza Porque a natureza É tudo O futuro do nascer Ele passa Antes de mais nada Por uma outra leitura Do que é o corpo da mulher Por uma leitura de corpo Que é um corpo Que é potência Que é luz Que é força Que é atividade O futuro do nascer Ele passa Por um direito à escolha Por um processo De autoconhecimento Ele passa também E principalmente Pela ressignificação Das relações Das relações Dessa mulher Com os profissionais Da saúde Pela reinvenção Do que é esse feminino Das relações de gênero Paz por uma relação De parceria Entre essa mulher E o seu parceiro O seu companheiro Mas acho que Antes de mais nada Ele passa mesmo Por esse contato E essa escuta Mais íntima Que a mulher pode ter com ela Aquela mão Eu encostada Minha mão acima Eu senti aquela outra mão Aparando o neném Que é Deus também Que é Deus Então eu sinto Que às vezes Não são minhas mãos Que estão agindo Eu já senti isso Nossa história É uma história Bem diferente Do comum Nós tivemos juntos 16 filhos 15 deles Nascidos em casa Que eu mesmo Queria ter meus filhos Em casa Eu não via razão De não ter Não é razão Não é razão Não é razão Não é razão É razão É razão É razão